Música Imagine um daqueles monstros que criamos quando somos crianças. Uma criatura terrível que devora suas vítimas e deixa apenas os ossos. Sim, elas existem. Algumas vivem em nosso país. Você já ouviu falar no Asterofissus batracus, chamado popularmente de Gulper catfish. No Brasil, ele ainda não tem um nome popular muito divulgado. Porém, há registros na literatura científica o chamando de Bagri bicho papão. Um nome bem apropriado para essa espécie. Se você quer conhecer um pouco mais, fique no vídeo. Sei lá se deu medo em vocês, mas fiquem com o vídeo aí. Então, galerinha, brincadeiras à parte, esse daí é o Gulper catfish. Na realidade é assim, pessoal. Ele é um peixe que passa muito medo aí para uma galera que conhece ele. Aparentemente, ele é um peixe diferente, como vocês podem ver, com uma boca gigantesca. E realmente, ele passa medo, mas é para os peixes que estão junto com ele. Esse peixe é ideal para ser criado como petfish. Vamos passar aqui a ficha dele para todo mundo conhecer, beleza? Então, pessoal, ele é um peixe com comportamento bastante agressivo. Vocês vão ver nessa imagem ele caçando aí um peixe praticamente do tamanho dele. É impressionante de ver. Então, ele pode se alimentar de peixes até maiores que ele. A barriga dele estica muito. O tamanho adulto dele em natureza e em aquário também pode estar chegando a 25 centímetros. O pH varia do ácido 5.6 até o neutro 7.0. E a temperatura dele varia de 24 a 29 graus. O dimorfismo sexual desse peixe, pessoal. Os machos possuem uma nadadeira anal modificada para a fertilização interna da fêmea. E a alimentação é basicamente carnívora. Peixe, filé. No aquário ele pode vir até se alimentar de ração. Mas na natureza vai se alimentar de peixes, pequenos anfíbios, enfim. A reprodução dele não existe registro nenhum falando, pessoal. O aquário mínimo recomendado para ele é um aquário de 200 litros. E não deve ser plantado como está mostrando nessa imagem aí. Que ele pode vir a engolir ornamentos, rochas, enfim. Beleza? Vamos ficar com essas imagens impressionantes para vocês conhecerem esse peixe. Nessa imagem mesmo que está passando aí, pessoal. O dono ali cria ele como um pet fish. E ele deu um peixe aí muito maior que ele. Parece que esse exemplar ainda é filhote. Mas olha como vai alongar mesmo esse estômago. Olha como o peixe vai ficar torto dentro do ventre dele. E o mais impressionante é que ele engole com uma velocidade absurda. É realmente muito interessante. Um dia eu quero ter esse peixe como pet fish. Um peixe muito exótico. E eu gosto de peixe exótico. Até deu um trava-língua aqui. E quem gosta, esse peixe aí é fantástico. Beleza? Brincadeiras à parte, esse peixe aí não é o terror não, pessoal. É apenas mais um peixe. Só que tem um hábito alimentar um pouquinho diferenciado, digamos assim. Beleza? Se você gostou do vídeo, compartilha, curte, manda para os amigos. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Na verdade, continue com as imagens aí. Tá? E é isso aí. Aquarismo por amor. Sempre aprendendo uma coisa. Um grande abraço a todos e Deus abençoe sua vida. Os!